Menina, sabe o que é? Vou começar o garimpo aqui dentro do provador E lá fora a C&A está com som altíssimo e hoje eu esqueci o meu microfone Estava super feliz de fazer os garimpos bem microfonados com áudio maravilhoso Mas me esforçarei, chega com a GG Eu vou me esforçar para poder falar mais alto, para vocês ouvirem direitinho aí No computador e celular de vocês e me acompanharem direitinho neste garimpo, tá? Eu estou começando aqui na C&A do Shopping Barra Antes que vocês me perguntem, essa roupa é toda da Zara Essa aqui é um pouquinho mais recente, super antiga E vamos lá As roupinhas já estão aqui, vamos ver se eu escolhi alguma coisa legal Essa blusa preta aqui vocês vão ver muito Porque eu escolhi, porque eu achei ela bonitinha Ela tem dois tecidinhos, tá vendo? Aqui na frente e aqui nesse meinho Só que ela vai servir de coringa para eu conseguir mostrar as partes de baixo Que foi a quantidade de peças que eu comprei mais Eu tinha achado essa saia linda, estava vestida, pronta para... Esse é nosso da roupa aqui, me atrapalhando, mas enfim Eu peguei essa saia e eu estava pronta para me convencer a levar para casa Vocês sempre perguntam isso Enfim, mas ela não tem forro, tá vendo? Então ela marca a calcinha toda Tipo, essa calcinha é tipo de rendinha, mas não marca, sabe? Eu achei que poderia ter um forro aqui, ó que coisa, viu? Não gostei não Vou vestir a outra aqui, é nesse mesmo modelo Só que com listrinhas para ver se fica melhor É, essa saia aqui na versão listradinha, tá vendo? É exatamente o mesmo modelo Ele simula uma saia que você meio envelope, abre e fecha aqui E fica... Hum... Como é a palavra, gente? Sei lá, ficou com esse tortinho aqui Esqueci a palavra Enfim, fica mais bonitinha mesmo, né? Desfaça um pouco mais, não marca tanto Mas a combinação de cores não é a minha favorita É bem coringa, é só porque não é mais cara mesmo Mas é bonitinha Mas eu acho que a Emy ainda ficou um pouquinho apertada, né? Talvez seja um quen Não, deu certo Vamos colocar outra coisa Olha que calça bonitinha Ela é tipo uma... Mal nos jeans, eu acho Mas ela não é tão folgadona Confesso que na hora que eu fui procurar ali Eu tava procurando uma com a lavagem mais escura Que me agrada um pouco mais Eu acho que só por isso eu não vou lavar pra casa Mas ela custa quanto, gente? R$89,99 R$90, né? E achei linda Veste bem Bonita aqui em cima o cois Não sei, gostei do corte Gostei real Ih, olha esse aqui, ó Uma pantacor com a listra Vocês sabem que eu não resisto Ainda não sei se amei essas florzinhas Ou se eu achei com a folhinha Não sei Acho que vai depender do look Pode ser uma coisa ou outra Gostei Vocês gostaram? Tem algo estranho na calça Tipo, gostei Mas tem algo Além da minha barriga inchada Que tá estranha na calça Não sei, gente Não consegui me decidir Por favor, comentem aí Se ela é yay ou nay Porque eu não me decidi Se ela é cafona ou se ela é cool Ih, gente Acho que o garimpo tá meio flopado, viu? Eu achei que esse vestido ia ficar uma coisa meio esportiva Porque eu posso descer esses mini botõezinhos aqui E essa faixa Mas eu achei que ficou meio tiazinha, meu vô Ó Não ficou justinho ou sequinho, sabe? Aqui também abre demais Não sei Não amei Que triste Eu sempre fico na dúvida Se eu ia colocar esse tipo de garimpo lá Mas Vocês precisam ver a vida real também Não é Nem toda vez que a gente entra no provador A gente acha peças maravilhosas Gente, uma coisa muito inédita está acontecendo Esse garimpo está uma coisa orgânica Eu estava na SEA do Shopping Barra Não botei coisas de promoção Porque eu não achei nada lá que tivesse interessante Achei só aquelas peças de baixo Algumas não vestiram bem e tal E aí eu precisei vir aqui no Salvador Shopping Para um compromisso E aí eu resolvi o quê? Enquanto não está na hora do compromisso Fazer um garimpo Então está uma coisa meio orgânica Vários lojas, vários shoppings Enfim Estou aqui para garimpar Eu acho que a Renna Que é onde eu estou aqui Está bem mara Vamos Gente, é o seguinte Me julguem Mas eu achei essa roupa estranhamente linda A Renna comprou o tecido de bolinha do mundo inteiro Porque tem todos os tipos de bolinha possíveis nessa loja Na parte da coleção nova Mas eu achei essa linda Não sei Eu achei meio Kate Spade Só um negócio meio vintage fun Em vez de ser meio cafona Não sei, me julguem Eu gostei E o que eu achei legal desse vestido É que ele tem esse elásticozinho Com o botãozinho Não sei se eu vou conseguir abrir Mas tem aqui Pronto, vou mostrar mais fácil Não vai aparecer, né? Que pirraça também Enfim, aqui Tem um botãozinho Está vendo? Normalmente esse tipo de roupa sempre fica dando lance A gente tem que fazer esse ajuste em casa A festa da Renna já veio Com o belilê aqui O botão Segundo look por aqui E eu estou fora da minha zona de conforto novamente Eu não sou muito de estampas Apesar de essa ser uma estampa bem discretinha Muito linda, né? Ela é tipo uma jardineira Pantacool Atrás Não sei se eu vou conseguir mostrar Tá vendo? Ela amarra aqui Você pode ajustar a alça Eu achei muito divertido Não sei Será que essa coleção já é nova, nova Tipo verão Preview Alguma coisa assim E vai ter essa vibe meio feminina Fun Divertidinha Na coleção da Renna Achei super diferentinha essa peça Gostei Aí por dentro eu coloquei uma blusa Na verdade eu achava que seria melhor Uma blusa de cola redonda Pra não ficar esse jogo de recorte aqui Mas não tinha Então eu coloquei essa Só pra combinar mesmo Vou fazer com vocês uma brincadeirinha Que eu faço com dance De 10 a 10 Quanto este look é a minha cara, gente? Olha que linda essa blusa Aff, amei E essa pantacool aqui É muito parecida Com o material dela Um pouquinho diferente De uma que eu tenho da Zara A minha da Zara mais malha Essa aqui Deve ser malha também Mas tem uma textura mais rústica, sabe? Mas é linda Só que a da Zara que eu tenho Já tá velhinha o elástico Aí Poxa Eu amei Não tô na melhor época de comprar, não O cartão não vai ficar com Deus Ai, gente, não sei Amei Amei muito Amei Tá vendo que é dupla aqui O babadinho Tem aqui E mais embaixo Tá vendo? Aff, amei Essa aqui é a segunda amostra Da roupa de bolinha Mas são apenas duas, tá? Na loja eu tenho tipo uns 50 Eu achei esse top bem normosinho Mas fofo Senta aquele legal de ter A gente tem tanta peça hoje em dia De cintura alta É que é legal ter uns croppedzinhos Clássicos e coringas Pra gente usar Inclusive eu fiquei pensando Que eu poderia ter usado Com esse Será? Porque é tipo bolinha com bolinha Mas tamanhos diferentes Cores diferentes Meio que se complementam Poderia ter testado isso De ficar moderné Mas com ponta cor Também fica bonitinho E pra gente fechar Com a chave de ouro O vestidinho Ai, gente Achei muito fofo Aquele que serve Pra você botar salto alto Pra sair de noite No aniversário Ou usar uma rasteirinha Pra fazer uma coisa mais diurna Sabe? Achei lindo Olha que co-linda E dia desse Eu tava de amarelo Mostarda E disseram que combina Com a minha pele Olha a pessoa A amiga Vem Vai aqui Bonitinho Essa, né? Sim Muito bem Mas já acabou a sessão, garota Vamos ficar com as escolhas De hoje Viu? Bonita Se inscreva no canal E a gente se vê em breve Tchau 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 Tchau